Eu estou entrando no mid-game e minha maior dúvida é sobre quais itens eu devo upar ou não Sobre os subs status baterem com os status do set e sobre a questão dos rolls máximos e mínimos eu já entendi O problema é que não sei ainda as combinações dos status É sobre quais itens eu devo upar ou não Sobre os subs status baterem com os status do set Mano, você não tem que olhar o item pelo item Você tem que olhar o item e já imaginar um boneco usando o item Porque é como eu falei, se você olhar o item pelo item Mano, a gente não tem recurso suficiente para upar todos os itens que poderiam ser bons só pelo item em si Você tem que upar os itens que podem ser bons para os personagens que você está usando agora e para os personagens que você quer upar Upar, tá ligado? Porque mano, eu tenho, mano, pode vir, teoricamente, todo item que viesse com 3, com pelo menos 3 de speed, eu teria que upar, mano Só que eu tenho recurso para isso? Não, tá ligado? Então eu não upo Então, mano, você tem que saber o que os personagens que você tem precisa, tá ligado? Vamos supor, eu vou upar uma Rave, mano O que é um item bom para a Rave? A Rave precisa meio que de tudo Então eu preciso de itens com rolls bons que me deem um pouco de tudo nela, tá ligado? Eu vou upar, que nem eu falei antes, uma Imeli Luluca O que que uma Imeli Luluca precisa, tá ligado? Ela é um personagem speed damage Então ela vai precisar de itens com muita speed, geralmente pelo menos 10 de speed em cada item E o resto é ataque, dano crítico e chance de crítico, tá ligado? Mas aí, mano, o ponto é exatamente isso Muitas vezes a galera se prende nos itens Mas o ponto nessa questão não é os itens, e sim os personagens, tá ligado? Aí, eu não tenho como te ajudar falando sobre os itens Aí, mano, para te ajudar nesse ponto, eu teria que falar sobre cada personagem do jogo, mano Você entendeu? Só que, você tem que olhar os personagens que você quer usar É um conjunto a parada E como você sabe esse conjunto? É, tomando exemplo, a galera que já joga e a galera que já usa os personagens, tá ligado? Mano, você vai na live do Joãozinho que tem uma RAV muito boa Você olha lá e vê, mano, o cara usa o set tal E os status dela tá mais ou menos desse jeito Por que que ele usa esse set, tá ligado? Por que que a build dele tá desse jeito? É esse o pensamento que você tem que ter, tá ligado? Que nem, tipo, a minha land tá de counter Counter não soma nada, tipo, pros status Só que o counter, ele me dá uma mecânica que sempre que o meu personagem apanhar Eu vou procar a S1 Mas, mano, a S1 geralmente é a sua skill mais fraca Só que a S1 dá a land Dá 15% de barra pra ela E dá 20% de fight speech Só que, se eu bater Se eu der counter com a S1 em um alvo que tiver com um buff Esses bônus vão ser dobrados, tá ligado? Então, mano, isso aí bate na hora que, véi Se você não parar pra estudar os personagens Estudar o jogo Você nunca vai saber, véi Essa é a real do Epic Seven Se você não souber os efeitos Se você não souber que uma land de counter é boa Porque Procando o counter Ela vai puxar a barra Ela vai ganhar mais fighting spirit Ganhando mais fighting spirit Ela reseta a S3 dela E quando ela ataca Ela proca a passiva dela E ela vai ganhar mais ataque Você nunca vai saber, mano Quando realmente um item ou não pra um personagem Você tem que estudar o jogo E saber o que os personagens que você tá usando faz E o que pode ser bom nele Tá ligado? Não existe uma receita pronta Que eu resumo em uma página E possa passar pra vocês, tá ligado? Você tem que conhecer o jogo, véi E saber o que é bom em cada situação Que nem, tipo Javi A maioria das Javi hoje é counter Mas é a única possibilidade De build a Javi? Não, mano Que nem eu falei, tipo, agorinha Você pode ter uma Javi de life steal E você usar E você usar Tipo, Hellcutter, tá ligado? E nisso você vai Tipo assim Você vai poder ter uma chance baixa E você vai poder ter Status como defesa Vida, ataque mais alto Tá ligado? Então, mano A real, véi É que você só vai saber realmente Buildar um personagem bem Quando você conhecer o personagem Porque senão, mano Você vai escutar alguém falando que algo é bom E você vai fazer isso porque alguém falou que é bom É por isso que é tão difícil, véi Vai fazer vídeo sobre itens Sobre personagens, tá ligado? Porque, mano Cada personagem é um caso, véi E é por isso que eu falo que na hora que você for upar os seus itens Pense no personagem que você tá querendo upar, tá ligado? É claro, mano Que enquanto você tiver upando itens Você vai pegar vários itens Que não vai Que não vai se encaixar Com o personagem que você tá em mente Nessa hora Você tem que ter Você tem que ter Os valores Que é isso daqui, ó Aí, mano Tipo assim, né Quando você tiver upando itens E esses itens Não ficarem bons Pro seu personagem que você tá pensando Ou pros personagens que você tá pensando Ele pode ficar bons Pra outros personagens Que você tem na conta Que você pode ter, tá ligado? E é nessa hora Que você tem que saber esses valores aqui Porque, mano Às vezes Um item Porque, tipo assim, ó Quando você vai upar um item Você tem um caminho em mente Qual que é esse caminho? Os personagens que você tá pensando em equipar Só que nem sempre Esse caminho Vai te levar pra esses personagens Às vezes esse caminho Vai te levar pra outros personagens Só que como que você vai saber Que esse Que esse item Que ficou bom Ou que não ficou bom Pra esses personagens Que você tá pensando Pode ter ficado bons pra outros Sabendo esses valores, mano O item pode Pode ter ficado Mais estranho que for Se ele bateu Só valores máximos Ou valores próximos Do máximo Tipo assim Bateu valores Tipo Por exemplo Ataque e defesa vida Ele bateu só valores De 6% pra cima Se ele bateu só valores Da metade pro máximo Então provavelmente Esse item vai ficar bom Pra alguém Então mano Tranca esse item E guarda Que mais pra frente Quando você estiver Buildando outros personagens Que você não tava pensando antes Você vai poder olhar Pra esse item Que você O pôr lá atrás E falar Caralho Esse item Nesse personagem Que eu tô opando agora Entra Tá ligado E aí que tá O pulo do gato Mano Sacou Mano Eu vou dar um jeito Mano Eu fiz uma explicação Mano Eu fui pra um lado Fui pro outro Remendei um lado aqui Voltei pro outro lado Mas tipo Deu pra sacar um pouco É tipo É simples Mas é complexo Essa parada Você poderia indicar A criação de um item genérico Pra iniciante Criar Então mano Esse é o ponto do item genérico A real O item genérico É que Não existe item genérico Tá ligado A real mano Que o item genérico Que Que a galera fala É um item que tem Ataque e chance de crítico Dando crítico e speed Tá ligado Esse é um item genérico Que geralmente Todo mundo recomenda No começo Só que esse item genérico Não é genérico Pra um bruiser Esse item genérico Não é genérico Pra um tanque Esse item genérico Ele não é genérico Pra um Pra um Pra um suporte Entendeu Normalmente Por que que as pessoas Chamam esse item De item genérico Porque Se criou uma Se criou uma mentalidade De que no Epic Seven A melhor maneira E a maneira mais eficiente Pra você jogar É É pela speed Tá ligado E é batendo primeiro O que que um O que que um personagem Speed damage Precisa Ataque Speed Dando crítico E chance de crítico Sacou É por isso que a maioria Da galera Chama esses itens De itens genéricos Porque A maioria das pessoas Começam a jogar Com essa mentalidade De que speed É necessário no jogo Só que isso é uma mentira Mano Não é Tá ligado Agora mano Pra esse evento De item 8 e 5 A maior dica Que eu dou é Olha um personagem Que você quer buildar Tá ligado Que nem tipo Vamos supor Eu tenho Vamos supor Aqui Eu tenho Sei lá Vamos supor Que Ok A minha testa Eu quero passá-la Pra imune Tá ligado E eu não tenho Item de imune Pra ela E eu olho aqui E eu vejo Que tá faltando Pra mim Um colar De imune Com dano crítico Então Vai lá E faz esse colar Não tente Pegar um item Perfeito Por si só Tente pegar um item Lá no evento Que você Vai usar No personagem Que você Que você Tá tentando Equipar Agora Tá ligado Mano É aquela máxima Tá ligado Eu não Preciso Eu não preciso Comer em dezembro Eu preciso Comer agora Saca É muito melhor Você Olhar O que você Tá equipando Na sua conta E já Pensar E identificar Um item Que tá faltando Pra você Nesse personagem E tentar Tirar ele Aqui no evento Do que você Ficar tentando Procurar um item Genérico Aleatório Tá ligado É outra coisa Não ter pressa Mano Provavelmente Você que começou Agora Você não vai ter Itens bons É isso Está relacionado Com a parada Do Gearscore Tá ligado Mano Provavelmente A sua vida Nos primeiros meses Vai ser fazer Item merda Por que Porque você Não tem item É melhor Um item merda Do que Não ter um item Tá ligado E depois que você Tiver vários Itens merdas Você vai começar A olhar Pros seus itens merdas E falar O que que pode ser Melhor do que Esses itens merdas Tá ligado E você vai começar A construir A sua progressão Porque mano Você primeiro Dentro desses itens merdas Você vai ter um item Ou outro Que vai ficar bom Mas a maioria Vai ser de ruim Para bem ruim Saca Aí os próximos itens Vai ser tipo Menos ruim O próximo item Vai ser Ok O próximo item Caralho Bom Tá ligado E nisso Você vai aumentando A sua régua Do que você Aceita na sua conta E do que você Joga fora Ou joga de food É uma progressão Lenta E gradativa É por isso Que eu sempre falo Que Epic Seven É um jogo Que demora Meses Para você realmente Começar a brincar Tá ligado Porque mano É você construindo Essa base Da sua conta É você construindo Toda essa base De itens Para você ter O seu Para você ter Sua equipe Para hunt A sua equipe Para a expedição A sua equipe Para as três expedições E com a equipe De hunt Mais a equipe De expedição Com a hunt Farmando item Material de criação Mais a expedição Farmando modificadores Você vai começar A ter Uma É literalmente Você vai começar A ter uma fábrica De itens Na sua conta Para periodicamente Você ir produzindo Itens E com o tempo E melhorando Os que você já tem E criando mais Opções Mano Eu faço Eu faço coach Eu tava até dando Um coach hoje Inclusive Quem tiver interessado Com coach É só falar comigo No privado Do discord Que a gente conversa Não desanima Um dia você vai ter Seu item de 25 De speed Meu bom Vai clivar os cara Dale Tá ligado Bora Não para Foco Força e fé É mano É mano